Olá seja bem-vindo ao canal Botafogo no Coração, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Glorioso, inscreva-se e ative as notificações. O goleiro Gabriel Brazão é o alvo do Botafogo nesta segunda janela de transferências. Ele está buscando rescindir seu contrato com a Inter de Milão para poder se transferir para o Glorioso. Ainda não se sabe se a Inter de Milão concordará em liberá-lo, seja de graça ou mediante a manutenção de um percentual dos direitos econômicos, uma vez que ele não foi utilizado e foi emprestado a outros clubes nas temporadas passadas. Além disso, o jornalista italiano Gianluca Di Marzo informou que Brazão está sendo emprestado a alternana, da Série B da Itália, o que torna o cenário ainda mais incerto. Vale ressaltar que Gabriel Brazão já trabalhou com o novo preparador de goleiros do Botafogo, Marcelo Grimaldi, no Cruzeiro, e chegaria para iniciar uma transição a médio prazo caso o atual titular Lucas Perri seja negociado em 2024. Quero saber se você torcedor, aprova a chegada de Gabriel Brazão comenta aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.